Bela manhã de domingo, esta é uma manhã bem porroira, porroira! Eu voltei a meter isto aqui mas com uma ligeira adaptação, eu peguei na rebarbadora e cortei os suportes que prendem por baixo do quadrante, deixei apenas os que prendem nas laterais do farol, e ao invés de prender nos buracos originais, logo a seguir a esses buracos existem uns meios quadradinhos com uma meia lua, e eu peguei no braboquim, aliás não fui no braboquim, fui no esmeril e comi talvez dois centímetros, dois centímetros ou seja, dois milímetros para conseguir chegar aquilo bastante dentro e encostar ao quadrante, porque não gostava nada de ver aquilo para aí três metros desviado do próprio quadrante em si, acho que ficou muito melhor, ficou mais deitadinho, ficou mais engraçado! E agora vamos ali até com o Freitini, para dar uma volta, já não vou dar uma volta acompanhado, de repente, há bem à vontade de um ano, no mínimo, não só pelo fator pandemia, mas também pelo fator horário, eu costuma ser muito cedo, são oito, só dez para as nove da manhã um domingo, como a parte do pessoal desta hora está a dormir, meti também os espelhos novamente por baixo, estes são homologados para até uma homologação europeia, e se eu apertar a manga do casaco consigo ver sem ter que exigir o braço, o que é uma mais-valia, é para isso que os espelhos saíram, para ver para trás, vamos a ver se me habituo a esta merda... E eu sou capaz de ir até à Ribeirinha, subir para a Serra, atravessar para a zona da Interestrião, e vou fazer a voltinha do costume, que é a Lagoa do Ginjal, atravessar para a vacia leiteira, fazer vacia leiteira, então tem lá uma casa, uma casa, um edifício abandonado para apurar, para ter umas fotografias, vou ver se passamos por lá, e depois lá vejo a serra de comum a casa vamos ver se está o fruitinho ele ainda não chegou engraçado que o esquerdo dá para ver bem para trás o direito nem por isso o direito é raro a usar só quando um gajo vai em segunda fila e tem necessidade de virar para dentro se chegar para dentro para a direita também não está muito preocupado com isso eu tinha combinado aqui eu tinha combinado aqui vamos a ver se eu chego ou não não estou a espantar perto das três eles já estavam lá mas já estavam dentro de corre e aí e aí e aí 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 e aí aí e aí e aí aí e aí aí e 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 aí vamos a que eu mesmo do topo da serra acho que tem um bicharoco dentro do capacete já andou e não, o bicharoco não sou eu é vaquinhas, aguentem um bocadinho para passar vamos lá E aí E aí Porra Tocas suficiente, caralho Tocas suficiente, caralho E aí 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 Oh, vaquinha Uma vaquinha curiosa Suas doidas Suas gostosas E aí 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 Olha como agora é voltando nos trompos O que é? 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.